Existia sempre todas as noites, a partir das 7 horas, uma reunião entre os jogadores e essa reunião daria-se em uma missa praticamente. Participavam diversos jogadores, aqueles que são católicos e que gostam de rezar todos os dias, participavam e rezavam. Eu era um dos participantes, então essa missa que nós fazíamos diariamente requeria-se somente a pedido a Deus que protegessem as pessoas inutilizadas na vida, uma sem braço, outra sem perna, outra que não se pode andar, os cegos, que ajudassem a eles, desse força para eles conviver. Nunca sequer, em um de nós, pedimos a Deus que nós ganhássemos a Copa do Mundo.